A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontram no livro de Provérbios 15, verso de número 13, que diz assim O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra Você vai observar aqui a palavra do Senhor nos dizendo que o coração alegre formoseia o rosto, o coração alegre muda uma vida, muda uma história Você olha para uma pessoa que está feliz, você vê logo a diferença, mas também quando você olha para alguém que está de espírito abatido Você também consegue ver a diferença, tem pessoas que estão me ouvindo agora que as lutas têm deixado você com um semblante diferente Um semblante abatido, muitas vezes entristecido e você diz assim Meu Deus, eu não vou conseguir fingir que eu estou bem Eu não vou conseguir porque realmente a dor tem sido muito grande E Deus te trouxe aqui para te falar, você não vai precisar fingir nada para ninguém Você não vai precisar ficar tentando camuflar uma dor que está dentro de você Mas o Senhor vai trazer uma grande alegria ao seu coração Você vai ver a palavra do Senhor dizendo aqui que o coração alegre formoseia o rosto E é isso que Deus vai trazer, um rosto alegre para você Um rosto feliz Quem olhar para você de longe vai ver que você não está rindo para esconder uma dor Mas vai dizer assim, verdadeiramente Deus mudou a vida dela Ela sorri porque ela é feliz de verdade Declare comigo, tem uma alegria tão grande chegando ao meu coração Que todos que vêm vão saber que Deus operou um milagre na minha vida Tem uma alegria chegando tão grande no meu coração Que todos que vêm vão saber que Deus operou um milagre na minha vida Deus tem um milagre lindo para operar na sua vida Deus tem uma nova história escrita para você Chega de sorrir para poder não transparecer a sua dor Chega de sorrir para camuflar o sofrimento Você vai sorrir, minha irmã Você vai sorrir, meu irmão A palavra que tem para você hoje liberada é essa, um novo sorriso Mas é um sorriso de alegria É um sorriso que verdadeiramente todos que olharem para você vão dizer Deus visitou Vão dizer Deus transformou Rabai Sharai Derastui Vão dizer Deus mudou a vida dele e a vida dela Porque Deus transforma vidas Deus ainda dá uma nova história Deus ainda traz um novo sorriso Que vem de dentro para fora Não é um sorriso, irmãos Falso como tem muitas pessoas que vivem Vida de rede social Que sorriem, que mostram sua casa Que mostram sua vida Porém não são felizes de verdade Existe muito casamento Que é de fachada Existem muitas pessoas que mostram Uma felicidade para camuflar uma depressão Pois é, mas Deus está dizendo Assim não vai ser na sua vida não Você não vai ter necessidade de mostrar Eu costumo dizer que quem expõe Não é feliz de verdade Porque se você for feliz de verdade Você não vai querer expor Você não vai querer mostrar para todo mundo Você não vai querer que todo mundo Venha ver e escancarar Para que ninguém venha estragar a sua alegria E Deus está dizendo para você Através da palavra dele Minha filha Eu estou trazendo um novo sorriso Você não vai precisar mostrar Você não vai ter a necessidade Que pessoas saibam que você é feliz Que pessoas vejam a sua história Muito pelo contrário Eles vão ver Sem você precisar mostrar nada Eles vão contemplar a sua alegria Sem você precisar falar nada Tem diferença, irmãos A alegria que vem de Deus A gente não precisa ter a necessidade de expor É isso que acontece com muitas pessoas Nos tempos que estamos vivendo agora Você vai observar que as pessoas Elas têm necessidade de postar uma coisa De mostrar uma felicidade Que muitas vezes não é verdadeira De sorrir por fora Mas por dentro está sangrando Quantas pessoas hoje Estão com o espírito abatido Mas por fora estão sorrindo Para camuflar uma dor Para camuflar um sofrimento Para camuflar uma frustração Ura baixa Ai, derrasto Mas tem pessoas que estão aqui Que não vão viver essa ilusão do mundo, não Você não vai viver iludido Iludida Querendo mostrar para todo mundo Que você é feliz, não Você vai ser feliz de verdade Deus está preparando um novo sorriso Para você, declare comigo Deus está preparando um novo sorriso Para a minha vida Que vem de dentro para fora Deus está preparando Um novo sorriso para a minha vida Que vem de dentro para fora Eu não estou falando um sorriso Como eu falei, exterior Somente para mostrar que você está feliz Somente para postar na rede social Somente para que as pessoas vejam E pensem que você é feliz Não Chega de sorrir Para camuflar uma dor Chega de sorrir Para camuflar um sofrimento O sorriso que Deus Ele traz para você É novo O sorriso que Deus Ele traz para você É dinheiro Não pode comprar Os homens Não podem realmente ter Através do dinheiro Através da fama Do poder É somente Deus É uma paz, irmãos Que nós que servimos ao Senhor Temos E é isso que Ele está prometendo Para você Uma alegria Uma paz Que excede todo o entendimento Muitos vão olhar para você E vão dizer assim Verdadeiramente Ela é feliz Ela não precisa mostrar nada Para ninguém Porque quem é feliz De verdade Não tem a necessidade De expor Você é feliz Então você não precisa expor As pessoas que estiverem Ao teu redor As pessoas que te contemplarem Elas vão ver No seu rosto O sorriso Elas vão ver No seu rosto Alegria O coração alegre A formoseia o rosto Deixa o rosto mais bonito Deixa o rosto realmente Sabe Com aquela luz Com aquela paz Tem pessoas aqui Que bem sabem Quando você estava feliz Você não precisava Forçar nada Porque o seu sorriso Era espontâneo Você não precisava Ficar mostrando nada Porque Deus mostrava E muitas pessoas Olhavam para você E disse O que foi que você viu? O que você está vivendo? Porque você está diferente Essa é a verdadeira Alegria de Cristo, irmãos É esse É esse o Deus Que nós servimos E que não quer Que a gente precise Mostrar nada Para ninguém É ele quem quer Trazer alegria Ao nosso coração E é uma alegria Verdadeira Sabe, irmãos? É uma alegria Que verdadeiramente Vai dentro Da nossa alma Porque não adianta Se a alma está abatida Todo corpo responde Porque nós somos Constituídos De corpo, alma e espírito Então se a alma Está abatida O corpo e o espírito Também não estão bem Você entende? Porque eles estão ligados Nós estamos ligados Não tem como Desligar o corpo da alma E a alma do espírito Não Nós estamos ligados Um ao outro E você vai observar Que muitas vezes As adversidades Elas começam a refletir No nosso rosto Às vezes a gente sorri Mas é aquele sorriso Sabe, irmãos? Que por dentro A gente está sangrando Que por dentro As lutas estão realmente Afringindo E Deus está dizendo Você não vai mais sorrir assim Porque eu trago Uma nova história para você Porque eu começo A sarar feridas Que estão dentro de você Tem pessoas que estão Me ouvindo agora Que as feridas Estão abertas Feridas de problemas De dificuldades De necessidades De afrontas Dentro de você Tem feridas Enquanto essas feridas Estiverem abertas Você não conseguirá Ser feliz de verdade Rabais Aramante Isso é revelação Deus está revelando O profundo Da tua alma O profundo Sabe do teu psicológico O profundo Da sua mente Deus diz assim Eu tenho um novo sorriso Para você Uma nova história Mas primeiro eu te saro Para que você viva Um novo sorriso Primeiro eu te saro Para que você viva Uma nova história Não adianta Irmãos Uma nova história Se você não tiver sarado Não adianta Uma nova história Não adianta Uma nova história Se você não tiver curado E tem pessoas aqui Que serão curadas Tem pessoas aqui Que serão restauradas Por Deus Deus está te dando Uma nova história O Senhor está trazendo A sua vida Algo novo Sabe Que vem de dentro Para fora É como eu falei Você não vai ter A necessidade de expor Que você é feliz Você não vai precisar Ficar mostrando Quem tem a necessidade De expor Não é feliz de verdade Tem muita gente depressiva Tem muita gente Com crise de ansiedade Muita gente cheia de dívida Muita gente cheia de problema Mostrando em rede social Que é mentira Nem biastu Namastu É por isso que você não pode ficar Ligado ao que as pessoas mostram Pare de ficar Alimentando os teus olhos Com redes sociais Sabe por quê? Porque tem muita gente Isso é mistério Isso aqui é Deus Revelando para pessoas Que estão abatidas Alguém pessoas sendo felizes E parece que você não está sendo Parece que todo mundo é feliz Eu vou te dizer uma coisa A rede social é uma terra de mentira Onde todo mundo é feliz Mas não é Está entendendo? Onde todo mundo Expõe o que quer Você não expõe as necessidades Mas expõe a bonança É Ou uma falsa bonança Porque tem gente Irmãos Que compra e parcela Não sei quantas vezes Ou então está cheio de dívida Mas para mostrar Está com um carrão ali Que não está nem sendo pago É Está com roupas de grife ali Mas se você olhar Dentro da geladeira Não tem nada para comer Dentro do armário Dentro de casa Você entende? Então você vai observar Que tem pessoas que vivem de status E você não vai viver de status Você não vai viver de aparência Deus está dizendo Eu vou alegrar o seu coração Dentro de você Vai ter uma alegria Que vai vir para fora O seu rosto Vai ser realmente Transformado Com uma grande alegria Sabe por quê? Porque Deus vai te dar uma alegria Que vem de dentro Para fora Não uma alegria Que vem de fora E fica aqui fora mesmo Não E por dentro Você está em pedaços E por dentro Você está em cacos Não Eu me lembro Irmãos Quando eu aceitei Jesus Uma pessoa falou Bem assim para mim Alguém me perguntou Não citou nomes Alguém me perguntou Aquela menina cristã Agora comigo Perguntou a pessoa sobre mim Aí a pessoa disse É Aí ela disse Por que aquela menina Foi para a igreja? Se ela não precisava de nada Olha a mente humana Irmãos Porque eu trabalhava Eu tinha minha moto Eu tinha minhas roupas Assim arrumadas Eu gostava de andar bem arrumada As pessoas achavam Que eu não tinha necessidade De nada Por que eu fui para a igreja? Porque as pessoas pensam Que sou a igreja que necessita E não é assim A gente pode ter tudo por fora Como eu tinha Você pode ter roupa de grife Roupa de marca Você pode dar 600, 700, mil reais Em uma peça de roupa Mas por dentro Você está só um caco Eu cansei de estar assim Irmãos Eu cansei de estar assim De sentir um vazio Estava arrumada por fora Tinha amizades Tinha dinheiro para passear Para sair Para curtir Fazer o que eu quisesse Porém Dentro de mim havia um vazio E eu começava a chorar Eu cansei de chegar De realmente Sabe De noites com as amigas De passear Sabe De fazer tudo Que a pessoa quer fazer De sair Curtir Passear Mas dentro do meu coração Ter um vazio E eu chorar E sentir a falta De algo Que eu não entendia Mas era o Espírito Santo Porque a palavra do Senhor Nos diz Que quem já pisou No Santo dos Santos Em outro lugar Não sabe viver Eu já havia pisado No Santo dos Santos Eu fui me afastado No início da minha adolescência Mas eu já havia pisado No Santo dos Santos Eu fui ensinada Você está entendendo? O porquê que você também Tem que ensinar os seus filhos O porquê que você tem que Incutir na mente Dos seus filhos Porque quando eles crescerem Mesmo que desviem Eles vão voltar Porque eles vão lembrar Eu lembrei A minha mãe incutiu na minha mente A minha avó incutiu na minha mente Você está entendendo? O Espírito Santo Havia realmente Trabalhado no meu coração E eu sentia falta E necessidade Mas não era de dinheiro Não era de amizade Não era de nada Mas aqui humano Mas era dos céus Era saudade Do Espírito Santo Era saudade De Jesus Aleluia Então é isso Que Deus quer fazer Na sua vida Às vezes Por fora Nós estamos completos Estamos bonitos Bem arrumados Mas por dentro Só Deus é quem sabe Por dentro Só Deus é quem vem Deus está dizendo A alegria que eu quero te dar É de dentro pra fora Um coração alegre Vem de dentro A formoseia o rosto O rosto Vai ficar bonito Porque o coração Vai estar feliz Não adianta fama Riqueza Poder Se você não tiver a Cristo E quando eu ouvi Esse comentário Dessa moça Que falou pra mim Eu disse Ela não me contou Quem foi Até hoje Ela não falou Mas eu disse pra ela Eu falei assim Eu tinha uma necessidade Mas não era uma necessidade humana Era uma necessidade Realmente sobrenatural Era uma necessidade De Cristo Porque não me faltava Nada humanamente falando Porém me faltava Cristo E muitas coisas Irmãos Eu tive que renunciar Pela misericórdia Pra ter Cristo comigo Mas eu digo pra vocês Não me arrependo de nada Foi a melhor escolha Que eu fiz na minha vida Então saiba de uma coisa A alegria que Deus Quer te dar é essa Que vem de dentro pra fora Não adianta roupa de grife Não adianta sair Ter dinheiro Poder ir pra onde você quiser Se você não tiver Jesus Na sua vida Se você não tiver Uma alegria verdadeira Quantos vivem na rede social Postando Mostrando Ostentando Mas não é nada daquilo Às vezes tá cheio de dívida Cheio de problema Cheio de depressão Cheio de tanta coisa Irmãos Ruim E Deus tá dizendo Você não Você vai ser diferente Você vai realmente Sorrir de novo Mas é uma alegria verdadeira Declare comigo Tem uma alegria verdadeira De Deus chegando pra minha vida Tem uma alegria verdadeira De Deus chegando pra minha vida Essa alegria Irmãos Ninguém pode tomar de nós É só Deus Quem pode nos entregar Amém? Vamos orar em nome de Jesus Vamos agradecer ao Senhor Deus Por essa palavra liberada Porque está chegando Uma alegria Dentro do seu coração Que vai formosear O teu rosto Vai realmente trazer Realmente sabe Uma nova história Um novo ânimo Pra viver O Senhor está visitando você De dentro pra fora Vamos orar Vamos agradecer ao Senhor Deus Por essa palavra Coloca o seu pedido de oração Aqui nos comentários Que nós vamos estar orando por você Você que quer aceitar Jesus Ou se reconciliar com Jesus Também coloque aqui nos comentários Que eu vou também Estar orando por você Vamos orar Maravilhoso Deus Soberano e Eterno Pai Que estamos Senhor Para te agradecer Pai ou Senhor Obrigada Obrigada por nos encontrar Pai Obrigada por nos trazer Uma felicidade Que vem de dentro pra fora Porque o Senhor Não quer uma felicidade Somente exterior Para que a gente possa mostrar Para A, para B e para C Que a gente é feliz Que muitas vezes Nem somos Pai Mas só queremos mostrar Porque na rede social É assim meu Deus Cada um mostra o que quer A vida de hoje está assim As coisas hoje estão assim As pessoas se preocupam muito Com mostrar e pouco com viver Mas nós nos preocupamos Com a vida Senhor Em viver para o Senhor Em viver como o Senhor Porque o Senhor É a verdadeira alegria Pai E eu creio que a felicidade Que está chegando É de dentro pra fora E vai trazer alegria É o rosto Vai realmente trazer Uma alegria Que ninguém vai poder tomar Senhor Nós tomamos posse Através dessa palavra De uma nova história De uma nova alegria E eu creio que o Senhor Está sarando aqui Meu Deus Emoções E enfermidades De dentro para fora E trazendo alegria Que ninguém poderá roubar Pai Toma esse povo Nas tuas mãos Toma aqueles Que estão te aceitando Aqueles que estão Se reconciliando contigo Escreva o nome deles No livro da vida Perdoa as falhas Os pecados Lance no ar do esquecimento Espírito Santo Vai dando direção A vida A história A gente deve congregar Porque são teus São ovelhas do teu pasto Senhor Vai curando o teu povo Vai libertando Vai restaurando Vai restituindo Vai abrindo porta de emprego Fechando a sepultura Desfazendo todo o laço Toda a seta Todo o dardo inflamado Toda a retaliação Toda a obra contrária Senhor Vai anulando Tudo que não provém de ti Vai desfazendo Toda a barreira Quebrando toda a pressão Pai Tirando todos os dardos Inflamados do nosso caminho E nos cobrindo Pai com teu sangue Nos cobrindo Para que nada nos atinja Nenhuma seta Nenhuma retaliação Nenhum dardo inflamado Que toda a retaliação Caia por terra Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Que nada Nem ninguém possa parar A obra que o Senhor tem conosco Obrigada Senhor Por essa palavra Continua conosco Assim eu te peço Te agradeço Em nome do teu filho amado Jesus Cristo Amém Deus está dizendo pra você Tem uma alegria nova chegando E essa alegria Ninguém poderá tirar de você E nem dos teus Não é somente pra você alegria Mas é para os que te cercam Porque através de você Muitos receberão vitória Que Deus te abençoe Se você crer nessa palavra Declare amém